De forma presencial e remota, a audiência discutiu a construção e elaboração de um plano diretor de mobilidade urbana sustentável e foi presidida pelo vereador Renato Berger. A mobilidade urbana é lei, você precisa, através do poder executivo municipal, solicitar e fazer uma audiência pública colocando todas as suas expectativas atuais e daqui para frente. Portanto, nós estaremos hoje aqui discutindo com as entidades aqui presentes também, de qualquer pessoa que tem direito a participar, a falar, a discutir as questões do plano diretor, inclusive de transporte da nossa cidade. A reunião teve o objetivo de promover um diálogo aberto entre sociedade e poder público. É o que explica o diretor de trânsito e sistemas viários da S-Trans, Pádua Vasconcelos. Com essas deliberações, a gente vai saber quais são os anseios da população em relação à mobilidade urbana dentro da cidade para a gente criar um plano para 5, 10, 15, 20 anos de como a cidade deve se comportar em relação às suas modificações para que tenha uma mobilidade urbana sustentável, mais limpa, mais conforme com os anseios da população. O plano deve ser o principal instrumento de planejamento dos sistemas de circulação de transportes na capital. Já foram feitas consultas públicas no ano de 2019, uma primeira audiência no mês passado e, segundo o diretor da S-Trans, o texto final do plano deve ser entregue no próximo mês. Hoje é uma segunda audiência de alinhamento, de discussão, de todas as proposições que a gente tem, escutando a sociedade, escutando as normas técnicas e, após isso, o plano será finalizado e teremos uma terceira e última audiência para que esse plano seja apresentado agora final do ano e início de 2022.